Olá, galera! Eu sou o Célio de Andrade e esse é o canal R Periférico. Bom, gente, hoje vamos ter um vídeo um pouco diferente. Vai ser o primeiro react do canal e eu vou reger o clipe da Isa com a música nova dela, chamada Ginga. E eu preciso fazer esse react porque a Isa só arrasa, mano. Então segura a vinheta que hoje a parata vai ser dançante. Bom, gente, então é isso. Vou começar aqui o clipe. Vou dar o play aqui. Pronto. Caraca, gente, olha isso. A Isa já tá arrasando já no começo. Caraca, ó, já vou parar aqui. Já vou parar aqui porque, gente, olha isso. Olha esse cenário. Olha só quanta gente nega nesse cenário. Gente, sério, em tempo de silenciamento, isso aqui é um berro. Olha isso, gente. Olha que lindo isso, gente. Sério, muito foda. Vamos continuar aqui. Caralho, muito linda, gente. Tá muito linda no clipe. Tá arrasando muito. Nossa, eu paro de novo aqui. Eu paro de novo aqui. Porque isso aqui é muito legal também. Tipo, o berimbau no fundo, né? Tipo, tan-tan-tan-tan-tan. Bem típico, assim, da capoeira, né? Trazendo mesmo a cultura africana, né? Pro clipe. E esse passinho que ela fez, assim, com o braço, assim, né? Com a mão, assim, fazendo, assim, girando o corpo. Isso é muito típico de religião de matriz africana, né? Eu acho muito legal ter trazido isso, né? Pro clipe. Pra diminuir um pouco esse estigma, né? Das religiões afrodescendentes, né? Que foram muito demonizadas, né? Ao redor do mundo, né? Então isso é muito importante. Isso aqui é muito poder, gente. É muito poder. Vamos continuar aqui. Esse berimbau, gente. Gente, tá muito lindo. Sério, muito lindo. Essa é a música toda, gente. Gente, olha lá a ginga da capoeira no meio do clipe. Gente, o Recon Sapiens também sou mega fã. Tá muito bom nesse clipe. Gente, tá muito linda, assim, a fotografia. Parece, sei lá, a produção holidiana mesmo, sabe? Muito foda. Cara, o que é isso, gente? Olha isso. Olha essa cena. Ela toda de vermelho, gente. Nossa. Essa praia também é linda pra caramba. Fazer uma referência aí a Manjá, né? Entra na roda e xinga, xinga. Gente, sério, muito linda. Eu tenho que parar aqui de novo, gente. Porque essa parte da música é a parte que eu mais gosto, né? Quando ela fala fé na sua mandinga na roda xinga. Gente, ela poderia falar qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Ela poderia falar fé em Deus. Fé em você mesmo. Fé em qualquer coisa, sabe? Mas ela escolheu falar fé na sua mandinga, gente. Pra justamente quebrar esse paradigma, né? Porque esse fé na sua mandinga é uma coisa, assim, muito pessoal. Porque você pode ter fé no que você quiser, sabe? Tipo, a sua mandinga pode ser Deus. A sua mandinga pode ser você mesmo. A sua mandinga pode ser o universo. Pode ser, sei lá, o que for, sabe, gente? Você tem que ter fé na sua mandinga, gente. E isso é muito legal. Cara, sério. Bato palmas. Bato palmas pra ela, porque fé na sua mandinga. Cara, muito foda. Fé na sua mandinga aí, irmão. Fé na sua mandinga e segue a vida. E sai o clipe aqui. Vou seguir de pé. Vou seguir de pé. Vou seguir de pé. Vou seguir de pé. Ó, essa parte aqui. Vamos parar aqui também. Essa parte aqui, ela é bem interessante também. Essa coisa do cântico, né? Tipo, vou seguir de pé. Vou seguir com fé. Porque também traz muita referência de religião de matriz africana, né? Tem muito disso, né? Nessas religiões. Gente, e cara, muito lindo aqui no clipe isso. Muito lindo e muito importante de ser trago, gente. Vamos voltar aqui um pouquinho só pra ver essa parte de novo. Vou seguir com fé. Vou seguir de pé. Vou seguir com fé. Nossa, muito lindo, gente. Gente, Rincón. Cara, sério. Reverência. Ela tá linda, gente. Olha isso. Fé na sua mandinga. Na roda ginga. Foda demais, gente. Arrasou muito. Gente, sério. Eu adorei o clipe. Eu adorei a música. Eu achei muito legal a referência de trazer, né? A coisa da capoeira. De você entrar na roda, né? E gingar, sabe? Tipo, pra você se manter de pé. Pra você manter a sua vida. Pra você continuar, né? Na sua caminhada. Achei muito legal essa analogia. E, cara, muito legal. E, gente. Gente, a Isa arrasa muito, né? Rincóns da Princesa também arrasou muito. Eu sou muito fã dos dois. Já tô viciado na música. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Desse react. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Curtam esse vídeo. Compartilhem também pra fortalecer o bonde. Muita luz pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.